Bem, nós estamos aqui no bairro Taboca, para a gente mostrar aqui, olha só esse terreno aqui. Isso aqui é um terreno que foi todo desmembrado para poder ser a realização de um loteamento aqui nessa área. Só que a empresa Equatorial está colocando vários portes desse modelo aqui. Só um porte muito alto mesmo, porte para poder colocar rede de alta tensão. E aí os proprietários e responsáveis do loteamento aqui, eles vieram nos reclamar o local onde o pessoal colocou esse porte aqui. Chegaram aqui no loteamento, colocaram esse porte sem nenhuma notificação, sem nenhum planejamento com os proprietários de toda essa área aqui. Vamos mostrar aqui, aqui há um piquete que é a marcação do lote. Olha só, fica aqui nesse local, é um piquete. E o porte, ele está bem na parte de dentro aqui do loteamento. O que é que acontece? Esse aqui é um terreno e o porte acabou ficando bem na frente mesmo do terreno que acaba implicando aí em uma futura venda desse lote aqui. E a gente conversa aqui com o Kilber, que ele é o responsável pela área aqui do loteamento. E vem aqui nos reclamar que a Equatorial chegou, colocou esse porte aqui sem nenhuma notificação e sem nenhum planejamento com os proprietários aqui do loteamento. Kilpi, qual a principal reclamação de vocês aqui e o que vocês desejam aqui no momento para solucionar esse problema? Bom dia. Rapaz, o proprietário, ele está querendo que retire o porte, porque foi feita uma invasão de uma área privada. E aí nós já procuremos algum órgão para fiscalização aqui dentro de Floriano, nós não encontramos. E o proprietário está querendo tirar. No caso, eles colocaram aqui sem nenhuma notificação para vocês. Eles chegaram, chegaram e colocaram. E é um porte bem grande mesmo, porte bem robusto. Está à venda aqui, está à venda os lotes. Quem avisou para nós já eram pessoas que tinham interesse no lote e já ligaram, falando que estavam colocando os portes. E se fosse continuar colocando, não ia querer os terrenos. De imediato já atrapalhou, já deu prejuízo. É verdade. E aqui, como a gente vê, é um loteamento bastante grande. E como já tem esse porte aqui, a intenção é que coloque mais porte desse aqui no terreno. É, eles queriam colocar quatro portes nessa rua aqui. Ia subir colocando mais três. Só dentro desse loteamento aqui, ia ficar sete porte. Aí não tem condições, atrapalha totalmente. Do mesmo proprietário do loteamento e está à venda, eles iam colocar esse porte aqui, maior do que esse, mais grosso, na esquina da calçada da casa. Não fica a um metro do muro da casa. Está lá, lá, marcado, eles iam colocar. Aí nós chegamos aqui e pedimos para parar e eles pararam. Viram que estava errado, né? Porque o que eles estão fazendo é invasão. E disseram que a lei está do lado deles. Vocês já procuraram o pessoal da equipe do Equatorial? Já procuraram o advogado. Eles vieram atrás de nós querendo indenizar, mas não querem indenização. Se eles falam que a lei está do lado deles, eles continuem colocando. E nós vamos procurar nossos direitos. O que eu estou querendo aqui é só comunicar à população o que está acontecendo aqui em Floriano. O Equatorial está chegando e invadindo e fazendo o que quer e o que não quer. E não está aparecendo ninguém para fiscalizar isso aí. Tem que ter um planejamento para poder colocar. Toda a planta, toda a obra que qualquer cidadão vai fazer, nós mesmos estamos com a obra parada aí. Porque tem que tirar documentação, engenheiro, tudo. Tem que ter um projeto, né? E a Equatorial está chegando aqui sem projeto e fazendo do jeito que eles querem, como se fossem donos. Acredito que a lei não está a favor deles, não. Igual o advogado deles falaram. Que a lei está a favor deles. A lei e a prefeitura estão do lado deles. E eu vou precisar. E eu vou...